Hoje é o dia, vamos comemorar Com risadas e jogos prontos pra brincar Luna e Júpiter, com o Cláudio também Vamos juntos explorar pra sempre bem É o dia das crianças, vamos celebrar Com alegria e amor, não pode faltar Luna nos ensina, vamos aprender Neste dia especial, só queremos viver Balões coloridos, doces pra compartilhar Amigos reunidos, prontos pra dançar Com a ciência e a arte, a diversão vai começar No mundo da luna, é hora de brilhar É o dia das crianças, vamos celebrar Com alegria e amor, não pode faltar Luna nos ensina, vamos aprender Neste dia especial, só queremos viver Vamos descobrir o que há pra fazer Com magia e sorriso, juntos vamos crescer Um mundo de sonhos, tudo pode acontecer No dia das crianças, é hora de ser feliz É o dia das crianças, vamos celebrar Com alegria e amor, não pode faltar Luna nos ensina, vamos aprender Neste dia especial Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima